Para os nossos ouvintes, é o seguinte, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. E para você conseguir permanecer na presença de Deus, você precisa crer que Ele é o fiel pastor, que cuida da sua vida, que realmente, assim como lá no Salmo 23 diz que o pastor, ele traz o refrigério na hora certa, ele tem águas tranquilas para você se refrigerar, ele tem pastos verdejantes para te alimentar. Você precisa crer, porque uma coisa é você conhecer o Salmo 23, mas uma outra coisa totalmente diferente é você conhecer o pastor do Salmo 23. Tem tanta gente que fala assim, eu conheço o Salmo 91, faz até de escudos, usa alguns salmos como escudo na sua vida, mas eu quero dizer para você que melhor que conhecer alguns salmos ou qualquer outra palavra que esteja na Bíblia, a melhor coisa é conhecer o Deus da Palavra de Deus, é o Deus da Palavra, é o Deus da Bíblia, é o Deus do Salmo, é o pastor do Salmo. Então, apeque-se com o Senhor de verdade, abra o teu coração, entrega o teu caminho de verdade ao Senhor, confia nele, creia nele, ainda que tudo à tua volta esteja dizendo outra coisa, o mundo esteja dizendo não para você, você tem um Deus que está a seu favor, e se você tem Deus a seu favor, o mundo pode se levantar como for, mas ele já é vencido em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia na Palavra de Deus, busca o Senhor, se você está afastado dos caminhos de Deus, porque sempre tem algum ouvinte, eu já fiz programa de rádio, de vez em quando a gente recebia algumas ligações de pessoas que falavam, olha, estou afastada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu desanimei. Você procure a Deus, procure uma igreja, reconcilie-te com o Senhor, você precisa ter um lugar para congregar, um pastor para ser um líder espiritual sobre a tua vida, de uma igreja para te acolher, para você fazer parte. Não fique parado não, os tempos estão chegando ao fim, a gente sabe disso, é bíblico, as coisas estão piorando cada vez mais, não vai melhorar, pode ter certeza disso, porque é cumprimento da Palavra do Senhor, mas você precisa dizer sim para Deus, não para o mundo, porque Deus tem uma vida de eternidade abençoada para você, para a sua casa e para a sua família. Mas hoje eu preciso ter essa convicção de que eu preciso de Deus, que eu sou carente de Deus, que eu quero viver para Deus, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém.